Na sua infância já tinha tráfico de drogas na Veira do João? Já, já, já existia, já existia. Mas como é que era o tráfico lá? Era aquela galera ali da comunidade mesmo? É, aquela galera da comunidade, né, cara? Inclusive alguns a gente conhecia, enfim. Mas foram pessoas ali daquele meio, né, cara? Enfim. E tive várias coisas na favela que fizeram que eu... Assim, que as nossas amizades, né, cara? Até hoje eu tenho colegas que moram naquela região, entendeu? Pessoas que têm um contato, que são pessoas trabalhadoras, entendeu? Inclusive, Marielle era minha vizinha. Marielle era minha vizinha, é isso mesmo. Marielle Franco, a vereadora. Marielle Franco, a vereadora, sim. Era minha vizinha. E, assim, era uma pessoa muito gente boa. A família dela, se eu não me engano, a mãe, Marilene, parece, o pai. Eram pessoas trabalhadoras, eram pessoas honestas, entendeu? E, assim, é... Mas ela era muito marginal, vocês batiam com a idade? Tinha mais ou menos a mesma idade. Inclusive, eu estudava no mesmo colégio que ela. Entendeu? No mesmo colégio que ela. E como é que ela era ali na... Isso é uma pessoa normal. Uma criança normal, uma criança adolescente. Naquela época já éramos adolescentes, já, quase chegando na fase adulta. Normal, gente boa. Ela gostava de festa, coisa de baile e tal, ou ela era tranquilona? Nessa parte, eu realmente não lembro. Tu estudou com ela? É. Ela se dedicava, sempre buscava. Tu achava, era o tipo de adolescente que tu olhava, a Marielle vai ser a Marielle Franco. Sim, 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 é. Sim, talvez. Uma característica especial que você lembra dela? Eu era muito estudiosa. Ela era muito estudiosa, entendeu? E, talvez, por isso, ela chegou onde chegou, né? Ser vereadora do Estado do Rio de Janeiro. Qual a tua opinião pessoal sobre a Marielle? Desde daquela que você conheceu, a Marielle que trabalhou em favor daquela galera que ela acreditava que podia mudar a realidade social. Eu acho que foi uma pessoa vencedora, batalhadora, entendeu? Conseguiu chegar, galgar coisas melhores e... Pessoa trabalhadora, entendeu? Conseguiu chegar pro mérito próprio, entendeu? Ela se tornou uma liderança, né? Sim, sim, se tornou uma liderança. Cara, eu vou te falar, eu tive uma experiência com a Marielle. Ela, na época, eu tava junto com o Beto Chaves. Teve uma reunião no Papo de Responsa que ele levou a Marielle. A Marielle foi lá conversar com a gente, palestrar, mostrar. Porque o Papo de Responsa fazia muitas palestras na escola. Então, ela foi mostrar, mais ou menos, a visão dela ali, entendeu? Daquilo que ela vivia e tudo, né? E chegou um determinado momento que eu entrei num embate com ela. Por uma questão mesmo assim que eu falava, pô, cara, mas vocês lá desse partido, pô, vocês nunca estão do nosso lado. Foi em 2016. Pô, parece que se vocês falam bem da gente, parece que vocês vão perder os eleitores, tal, não sei o que, papapá. Porque no final, ela, não, cara, mas a gente, pô, a gente bota a fé no trabalho de vocês, a gente respeita o trabalho de vocês. Pô, mas por que vocês não verbalizam isso mais e tal, não sei o que. Cara, a gente entrou num debate ali, entendeu? Tudo bem, vocês botam, mas vocês não verbalizam, entendeu? Quando vai verbalizar é sempre, pô, contra a gente e tal, não sei o que. Cara, e a gente entrou num debate saudável, maneiro pra caramba. E no final das contas, ela me convenceu de várias coisas do ponto de vista dela. E eu convenci, acredito que eu tenha convencido ela de alguns pontos de vista que eu tinha. E quando terminou, cara, o pessoal começou a conversar e ela virou e falou assim, Rafa, eu quero tirar uma foto com você. Pô, legal. Ela pediu ela tirar uma foto comigo porque é o seguinte, o debate foi um debate, assim, respeitoso, onde as ideias foram colocadas ali na mesa, porém com um respeito enorme. E eu vi que ela apreciava aquilo. Então, quando ela, de todos que estavam ali presentes, tinha uma galera, inclusive o chefe de polícia estava ali também. Sim. E estava o chefe de polícia, estava o próprio Beto e tal. E eu vi ela pedindo assim, Rafa, eu quero tirar uma foto com você. Porque a gente conseguiu, mesmo com as ideias ali que não convergiam, pô, a gente conseguiu acrescentar um ao outro. Cara, é que eu achei muito legal, cara. É o famoso diálogo, né? Diálogo. Exatamente, famoso diálogo. E depois, logo depois ela se tornou vereadora e eu falei, pô, parabéns, não sei o que. Eu encontrei com ela na rua uma vez, pô, parabéns, tal, pô, que legal, pô, não sei o que. E aí teve a notícia da morte dela, né? Do assassinato dela, tal, que... Cara, eu lembro que eu fiquei triste, porque eu falei assim, caramba, eu conheci essa menina. E depois de um tempo, eu fiquei triste também, porque ela acabou se tornando um símbolo político. E a morte dela foi, eu acho assim, que foi utilizada por uma agenda. E, na verdade, o que eu entendi hoje, a minha visão sobre a morte dela, eu acho que ela morreu... Eu acredito, tá? Essa é a minha visão, eu posso estar errado, é a minha visão. Eu acredito que ela morreu por uma questão de guerra política, de poder e ocupação de território. Sim. Ou seja, ela, como vereadora, começou a ocupar determinados territórios. Acredito que tenha desagradado outros grupos que... Eu estou dizendo, ocupando território, assim, ganhando voto, ganhando relevância, ganhando importância. E outros grupos ficaram ali enciumados e mataram ela por causa disso, por causa de questão política, territorial, poder político. Então, assim, em vez da gente explorar e combater essa questão do poder político, jogar isso até onde vai essa gana política, levaram a morte da mulher para um lado de... Elas não mataram porque ela é mulher, porque ela é negra, por causa da opção sexual dela. E eu não acho que foi por causa disso. Assim, eu acho que não foi por causa disso. Acho que foi uma questão política. Também penso assim. E, no final das contas, muita gente que não concorda com ela politicamente acaba tendo uma implicância com ela. Uma implicância desnecessária. Acaba tendo uma visão negativa dela e ela não é. Ela era uma mulher maneira. Ela era uma pessoa bacana, era uma pessoa... Eu a reencontrei depois de muitos anos. Eu já não morava mais na comunidade. Eu reencontrei em Copacabana, numa passeata. Eu até estava de serviço nesse dia. A gente conversou uma coisa muito rápido, foi um diálogo muito rápido. E, assim, a gente bateu aquele papinho naquela coisa e tal, mas não cheguei a ter mais contato assim como você teve, entendeu? Mas também com a Duna, a mesma coisa que você fala, essa coisa de utilizarem tanto a morte dela politicamente, enfim. Uma questão identitária, né? Isso. Deve ter uma causa identitária. Identitária, justamente, é. Lembrando sempre que falar de Marielle é falar também de Anderson, que era um policial militar, né? Deixou um filho especial, esposa. Nossas condolências à esposa e ao filho do Anderson. E seguimos. Isso aí. E aí 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 Amém.